Sabe, isso sempre foi um sonho da minha parte Eu sempre tive o desejo de ser pai e ter essa experiência de ser pai Eu tenho por base que é um complemento da união Como a gente vê, a gente foi nascido e criado no berço evangélico A gente fala, a gente aprende que quando se une passa a ser uma só cara Então creio que é uma nova fase, está vindo para complementar, para preencher o que faltava Desde quando eu era mais nova, acho que toda menina tem esse sonho de ser mãe, de construir uma família E eu sempre quis, sempre quis ter filhos, ter família, casar Até que o Ariel chegou na minha vida Mas no começo eu acho que eu não acreditei muito não Porque nós ia demorar mais, sabe, para ter filhos Eu fiquei um pouquinho sem acreditar assim, demorou, caiu a ficha Mas eu acho que veio na hora certa Porque eu saio de tudo Eu me vejo mãe de menina, eu sinto que é uma menina Não sei, posso estar errada, mas eu sinto que é uma menina Milena! 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 Milena